E aí gato, nós homens não podemos errar numa cantada, não podemos ter medo de chegar numa mulher, não podemos chorar, não podemos assaltar um banco a mão armada, que a sociedade vem e nos acusa. É uma palhaçada. Olha o Hulk, cara, atropelando ali, faz a kill trocada, vem segurando o Dock, Dock! 3 kills pra ele, spray bom, Ana Gamers Club, 4 kills o Dock! 1, 2 da CT, 3, 2 da CT 1 e o Bomb Ircate 4 aqui 1, 2 da CT 1, 1, 2 da CT 2 da CT Liga, liga Do outro lado do mundo É, e aqui tem que tomar cuidado Porque a Vua tá trabalhando exatamente Com aquele setup Double up que eu tinha comentado, né Opa, ANA Smoke Pode dar errado, entendeu Eu tentei ser jogar futebol, né Só que eu tive um problema no meu Joelinho que chama Sgut Shilater Chama Sgut Shilater Já pensou se eu tivesse parado De estudar na quarta série Se bem que não adiantou Nada, né, que eu virei streamer Ah, não sei, faz o que você quiser Tua vida aí, vai Uma hora pode dar certo Zipex With ice in his veins Waits out Chris J Five versus three off At the back of that But good damage From Bmas Two kills through the smoke That's massive It's enough Oh my god Oh, it's enough, alright They've had enough As they try to get into this A site We see Astralis Taken down a peg Surprise, surprise It's Bmas from the corner Flash through smoke He's on for the ace And he's gonna get it A DRG no mundo 1x5 DRG 2 kills Vem segurando Olha ele É 1x3 agora DRG segurando mais um DRG 4 kills 5 kills dele Ponto da Malibert Ponto do DRG 15x12 Nesta AWP Como eu disse Vai aparecendo 1x1 Facilita ali O nosso trabalho Vocês viram O Leaf ali Dando um baita Varado Olha só o que eu te falei Aparece 1x1 Nessa defesa da B E aí Olha esse varado Que ele encaixa Dá uma olhadinha nisso Raul Ele consegue encaixar Um varado Opa Flash coming out of Astralis They tried to kick up the tempo They tried to crank that dial But Mouse Sports just cranked their necks It is only Glaive left And he is gonna find Vemass At least inside of the site Chris J creeping through Smoke goes down And Glaive Well if he had the Oh Maybe he doesn't need the bomb He looked in that direction He knows He knows He's got an inkling How's he reading this though? Okay maybe he doesn't know exactly Let's see if he pulls him Oh my god If he wins this If he wins this Off-Cross Air Placement He's gonna sit here And he is gonna shut Glaive baby Ah Só pra quem não sabe tá galera O DNA é um Significa Tipo eu não sei o que significa as letras Separado de uma da outra Mas elas tudo junto Significa assim Ela Ela tá grávida E ela tá falando que o filho é dele E ele tá falando Não Esse filho não é meu Esse filho não é meu Então ele vai fazer Ele vai fazer xixi num copinho Pra ver Se o Eu olho Eu olho Ele vai fazer xixi num copinho Pra ver se pode Se o filho é dele mesmo Entendeu? Alguma coisa assim Tá? É jogo bom Os caras vão lembrar disso por muito tempo Lá vem Vai dar certo não Perder viu? Ué 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 Meu irmão Que newbie Que newbie quem mano Que newbie Os caras acharam que tinha o que? Um poste ali no meio da smoke? Um cone? Pelo amigo mano Ele atirou na smoke Tinha um CT Tinha Difícil Que isso Toma Ah não Tá chitado Tá chitado Tá chitado Ah ué Ele apareceu na tela ué Como assim Tô chitado Uma história de veras curiosa Né Que que aconteceu Eu namorava com o menino Que ele era gay E não era sumido Então ele meio que namorava pra mim Pra esconder da família e os amigos Eu sou homem mano Como é seu nome? Gustavo Tem muita gente que faz isso Viu galera Diz que vai namorar Que não sei o que Só pra esconder a sua real identidade Tem muita Você Eu nada Quem faz isso é o Gal Eu nem tô namorando Penalty Ah Penalty Chuta mula Chuta Olha aí Agora eu vou chutar Agora eu vou chutar Segura S então Aí goleirão Segura Segura o Ney É esquerda É direita É esquerda Tá marcando Olha o timing do mal Já leva o primeiro Cooper Leva Ali o switch Tem sol do mal Tá no clutch Não acerta O disparo Foi direto Foi no ninja Será que deu Será que deu Será que deu É ponto É 6 a 1 É o segundo Segundo O que é isso? Ele tem a síndrome de eleito Escorreguem os seus primes Usem os emotes da piquinéia com um toquinha Meu Deus Meu Deus Foi mal Peraí Eu tô esquecendo de pular Meu Deus Tenta encontrar alguém Alguém mais a capa Não encontra Os waltz Os tal Shade Só é crepe GV no B Já conseguiu Duas eliminações Três Quatro GV Olha aí Os caras ali no canto Tá louco Tem garagem Peguei garagem Imagem de smoke Perto Nossa Eu achei que fosse você Não sei porquê Não atirei no cara Tá aí na caixa Na caixa E um na direita Ah não Nem Você jogou demais Não tem comentário Não tem comentário Para responder Segui me Play sua Within the boxes Kind of cools things off 20 seconds Yeah, time Not the best situation For Astralis But they do Oh Have that final bit of utility Nathany One health He has one health left over And one teammate left over Now that he needs to see Clutch the 1v3 10 seconds Exile Oh Close and personal He busts open Astralis You want the night? Viu, vou fazer uma popzinha aqui A gente brota, hein Estou entrando Meu Deus, velho Entalou, viu? Cena da arma aí Aqui Gabriela Gabriela Sai fora que você tá aí, mano Sai Gabriela Não 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 Ela Tira Isso Caraca Sai 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 Caraca Sua Tô Tô indo varando GG, GG Boa Boa Tamo junto O cara tá russando aqui no baixo Ai, vai ficar Ai, eu vou vomitar Ai, eu quase vomitei Pera, eu quase vomitei Por que, caramba? Eu tava mastigando Fica me peso Cal, cal Vai dominar a E-map rápido Aqui Cara Eu acho que esse cara travou, mano Nossa, velho Boa Caralho, velho Ó Ó Ah, Lady Fênix agora, né Lady Fênix Eu não sei se aplica, né, velho Mas, vamos ver A Lady Fênix consiste em que a pessoa mais bonita ganha o clutch, né Now they start to wrap back around Coffin Emi in the little pit Chris J does have a kit And he also had two teammates But Stiko, as he's done Shaving these players off One by one Has it in the clutch And Chris J's gonna stick this As he turns his back And gets denied Four kills for Stiko Já faz tanto tempo que eu trampo tanto Sem mudar de plano Tô em outro plano Com plano de marca Isso não diz nada Deixou minha marca Sendo mais estranho Ou mais insano Instantâneo verso Perco quando ganho Isso não é certo Tento ser esperto Com calma espero Mas eu não suporto e me desespero Mano, me enterro Quando penso muito É um inferno Mas eu aturo E eu confesso Quase que surto É tudo interno